Foram retomadas pelo Corpo de Bombeiros na manhã dessa quarta-feira as buscas pelo radialista e locutor, meu amigo pessoal, locutor de eventos, Cláudio Roberto. Que tristeza, hein? O comunicador bastante conhecido na região leste mineira está desaparecido desde ontem. A última vez que ele foi visto estava nas proximidades do bairro São Paulo, aqui na cidade. Assim que a nossa equipe tiver qualquer informação, viu o diretor, aí o momento dele atuando como locutor de eventos, por sinal fazia com a maestria invejada. Cada um tem um dom, tem um talento. Esse além de muito bom radialista, é um exímio nessa apresentação de eventos. Já participei com ele de vários eventos, eventos políticos, eventos musicais, eventos culturais. Assim que tiver alguma informação aí, direção, de qualquer coisa sobre o paradeiro do Cláudio Roberto, pode chamar a gente aqui, tá? Muitas pessoas. O fato da gente ser ligado à imprensa, né? Fiquei no rádio 11 anos. O pessoal sabe do vínculo que a gente tinha com o Cláudio Roberto, né? O pessoal pergunta, tem alguma notícia? Tem alguma notícia? Então, à medida que a gente for recebendo alguma informação, seja boa ou ruim, né? Infelizmente, a gente tem que falar isso, é informação. A gente chama e atualiza aqui. Dá uma tristeza na gente falar isso, né? De um grande colega, né? Cláudio Roberto. Nós somos firmes aí nessa jornada com os familiares aí. Qualquer novidade, chama aqui, viu, produção? Por favor. Cláudio Roberto.